O Corso de Bombeiros Militar está com a campanha da semana latino-americana de prevenção contra folgamentos. E como a gente já vem batendo sempre a questão da segurança e agora nós estamos vendo com que o índice de calor aumentou bastante a tendência das pessoas procurarem mais locais para efetuar a prática de natação. Muitas pessoas vão para clubes, muitas pessoas vão para balneários e muitas vezes vão para locais afastados como os rios, cachoeiras, lagos, lagoas, riachos aí. E é esse problema que acontece com a segurança. Às vezes a pessoa não sabe nadar, às vezes vai abusando da bebida alcoólica e vai acontecer o afogamento. No dia 20, nós estamos com a notícia aí que na cidade de Três Corações, que vai varginhar o batalhão regional, um garoto de 15 anos se afogou nas águas do Rio Verde após ele e mais dois adolescentes, mais um de 15 e outro de 12 anos estarem praticando a natação no Rio Verde. A segurança tem que ser pensada em primeiro lugar. E rio não é lugar de nadar, às vezes a pessoa acha que sabe que nada e aí tem a correnteza e outros fatores que vão trazer o perigo para a pessoa. E a mesma orientação para as cachoeiras, que são muitas aqui na região. Sim, o pessoal vai muito para a região de Santo Meio das Letras e outros locais aí que tem cachoeiras. Fazem uso de bebida alcoólica, começam a praticar saltos, vão tentar nadar em locais mais profundos que não tem vigilância de guarda-vidas e acaba acontecendo um problema. Então a prevenção, o Corpo de Bombeiros orienta que você sempre nada em locais que tenha vigilância do guarda-vidas credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar, pratique a natação também em locais seguros, não se aventure em profundidades maiores. A gente tem um lema, água no umbigo, sinal de perigo. Então você não adentrar, principalmente as crianças, tem que ser mantida sob vigilância do adulto, do pai ou responsável. E essa ideia também de se tornar um herói ali, né? Está vendo alguém se afogar, é melhor não se arriscar, né? Deixar para alguém habilitado. Sim, a primeira coisa que nós orientamos é que ao presenciar um afogamento, você ofereça flutuabilidade para a pessoa. O resgate aquático, você tem que saber nadar para você e além de ter técnicas de retirar aquela vítima. Então a grande maioria da população não fez curso, não tem um treinamento. Então a gente orienta que jogue uma boia, jogue uma corda, alguma coisa desse tipo e não tente se aventurar tentando fazer uma coisa para a qual você não está preparado. Que ao invés de uma vítima, pode ter duas vítimas. A gente está cansado de ver relatos aí nas notícias. O sentimento de tentar ajudar é muito nobre. Porém, você tem que fazer ele de uma forma sensata e na sua real capacidade. Quer dizer, o certo é chamar o brigadista ou os bombeiros mesmo? O certo é chamar o guarda-vida, né? Que está... Se praticar natação, aonde que tem a guarda-vida, porque tem o profissional preparado ali ou acionar o corpo de bombeiros militar. E principalmente, evitar fazer natações em locais que ofereçam perigo à sua vida.